Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Durante a entrevista, Unha Pintada revela pela primeira vez que sofria bullying no colégio E o assunto repercute nas redes sociais Vem entender toda essa história Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e deixar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é, rapaziada, sem sombras de dúvidas, Unha Pintada na atualidade é um dos maiores cantores de Arrocha E representa muito bem a música nordestina, representa muito bem Sergipe Porém, muitas pessoas se questionam o porquê de Unha Pintada Afinal, não é um nome muito normal alguém colocar Unha Pintada na banda, né? E recentemente eu entrevistei o cantor e fiz essa pergunta O porquê de Unha Pintada? E para mim é uma surpresa, Unha Pintada acabou revelando que quando ele era novo Que pintava a unha ali no colégio Ele sofria meio que muito bullying As pessoas começavam ali a lhe zoar, lhe chamar de gay e tudo mais Eu mesmo particularmente fiquei surpreso quando eu vi isso Mas claro, Unha Pintada acabou lhe falando ali que Quando ele começou a pintar as unhas, tinha um pouco ali de referência Da dupla sertaneja Christine Ralf Enfim, rapaziada, eu vou mostrar para vocês aqui Um pouco da entrevista que eu fiz com Unha Pintada Onde ele revela essas coisas Vamos lá, rapaziada Hoje começamos a entrevista assim, né? Melhor que isso Eu do seu tamanho, né? Aí sim, agora foi Rapaz, porque a unha é baixa, tem quanto unha de altura? Rapaz, eu tenho 1,60 1,60 Você tem uns 3 metros? 1,92 Cara, para começar essa entrevista Eu gostaria que você falasse sobre o seu estado de saúde Como é que você está nos dias atuais? Rapaz, nós estamos na luta, né? Sempre chamando por Deus Ainda estou num tratamento Um tratamento que é pro resto da vida, digamos assim Mas tem que tomar remédio É só agradecer a Deus Porque estou trabalhando desde o meio de maio Então é uma luta Mas a gente que luta e tem fé, a gente consegue, né? Então entrega na mão de Deus E a vida vai do jeito que ele quer Mas a saúde está 80%, 100%? Como é que está? Digamos que está uns 85% Mas é importante que graças a Deus está dando tudo certo, né? Rapaz, a gente está trabalhando Agradecer a Deus O amanhã é ser vivo A gente já tem que agradecer E eu já voltei a trabalhar É só gratidão, cabelo É isso aí Eu gostaria que você falasse, velho Sobre a origem do seu nome Esse dia eu dei uma pesquisada E falei, tem que fazer um vídeo sobre a origem do nome Unha Pintada Eu não achei muito, velho Porque o seu nome é Aldirã, né? Mas fala aí como é que surgiu o nome Unha Pintada Na verdade, Unha Pintada foi antes mesmo De eu entrar na música E já no colégio eu já pintava as unhas Então quando eu iniciei na música Eu tinha que colocar o nome Para o grupo, musical Como eu ia cantar para os meus próprios colegas Meus amigos Já esqueceram o nome Aldirã E me chamavam de Unha Pintada Então eu deixei a Unha Pintada Do jeito que estava Porque eu ia tocar para eles Eram eles que estavam lá no boteco No interior, na roça Curtindo meu show Então não me chamavam de Aldirã Só Unha, chame tua música Unha Pintada, tua música Digo, rapaz Deixa como tá a Unha Pintada mesmo Aí foi uma curiosidade grande Mas graças a Deus Fui cativando pouco a pouco Pouco a pouco E hoje tá aí É, quando você pintava a Unha ali na escola Você não sofria algum tipo de preconceito não? Hoje em dia se chama de bullying, né? Mas naquele tempo Meu amigo, era muita mangação Muita zoeira Mas eu nunca liguei não, rapaz Eu sempre gostei dessas coisas diferentes Eu raspava a cabeça Depois criava um cabelo Black Power desse tamanho Depois raspava a cabeça de novo Aí eu vi o cabra Não sei se foi Christian Foi Ralph Acho que foi Ralph Com a Unha do dedo midinho pintada Aí eu pintei Foi tudo logo Exagerei Aí a galera te chamava de que assim Quando você pintava a Unha? Rapaz, meu amigo Os caras me chamavam Daqueles apelidos De louco, né? Rapaz, esse cabra é uma É um travesti É uma Que porra é isso aí? Você é dode? Eu digo, rapaz, são Eu não sou não É, mas Graças a Deus Eu acho que Unha pintada Eu acho não Eu tenho certeza Que Unha pintada É um projeto de Deus O bizarro Que deu certo O errado que deu certo Digamos Como é? Deus tem propósito pra tudo, né? Outra coisa que viralizou recentemente Foi a fala de alguns cantores De Sergipe Falando de não ser valorizado no Estado Como é que você vê essa fala? Você é valorizado dentro de Sergipe? Rapaz, eu é aquela coisa Muita gente fala que Santo de casa não faz milagre Mas eu fiz Desde a minha cidade Desde o meu povoado Onde surgiu o nome Minha pintada A galera abraçou com força Tanto que Eu só tenho que agradecer As minhas origens Por isso que sempre eu falo Sou da Barroca Zona Rural Sou da cidade de Simão Dias Sergipe Porque eu tenho orgulho De onde vem Que a galera me abraçou E foi da onde eu saí Graças a Deus Mas é isso Obrigado Pela entrevista Rapaz, agora sim Agora eu me senti bem Eu já tava dando dor no pescoço Rendo assim pra cima Calma Pois é Rapaziada Como vocês viram Essa foi a entrevista De Unha Pintada Onde ele acabou revelando Como é que está O seu estado de saúde atual Como vocês sabem A Unha Pintada Passou um período Afastado dos palcos Cuidando de sua saúde Onde ele estava bastante Cuidando da sua saúde Onde ele estava bastante doente Ele também acabando Revelando a origem Do seu nome E quando ele era novo Sofreu um pouco De bullying Das pessoas Mas deixe aqui embaixo Nos comentários O que vocês acharam Dessa entrevista De Unha Pintada Enfim, rapaziada Isso foi o vídeo de hoje Trazendo as informações Pra vocês Muito obrigado Se você ansia até aqui Espero vocês no próximo Abraço E até qualquer momento E até qualquer momento